Boa noite, depois do acompanhamento do nosso irmão, chegou a hora da terra da verdade. É da mentira. Infelizmente, é um sítio onde todos os nossos irmãos familiares estão a repousar. Depois das desféguas, todas que o nosso irmão conseguiu abominar, chegou a hora da verdade de ele também ir para a terra abençoada. Portanto, em vez de irmão, tivestes muitos amigos que o desempenharam no seu papel de vir acompanhar, com toda a honra e prazer em te acompanhar, a tua última morada. Temos que agradecer a todos este público que me acompanhou, e dar os parabéns à viúva e à filha em terem coragem para enfrentar a vida. Não é fácil, mas para ti já não rende. Mas para a tua mulher e para a tua filha vai ser muito difícil. Pois diz-lhe, vamos te chamar para a terra da Bernada. Eles também são. Tchau, Ambroso! Foi um prazer, Ambroso! Olha, já lhe caiu o material por lá. Eu não vou aguentar-te achando. Está bem? Já lhe caiu o material, Ambroso. OME! No logo com as tuas filhas, Ambroso! Vai! Aquele põe a caminho. Ai! 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 Você ri! Ai! 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 Ai!